Fala meus queridos amigos, que coisa boa estar aqui com vocês mais uma vez para mais informações e na verdade excelente notícia diante do que a gente vem fazendo de trabalho, de ideias que a gente está sempre desenvolvendo para melhorar a vida de cada um de vocês. Hoje eu tenho uma mensagem muito especial para você aposentado por invalidez. Você sabe que eu tenho uma dedicação muito especial a todos vocês através do 8949, através do 10.694. São projetos bem direcionados para cada um daqueles que são aposentados por invalidez. Mas hoje eu quero trazer uma novidade que eu lancei recentemente, uma ideia legislativa. Eu não sei se você entende o que é isso na prática, mas eu vou explicar, tá? Dia 12 de novembro eu lancei através de uma live uma ideia legislativa e aí eu vou explicar para vocês para que não haja nenhuma confusão na interpretação. Já dá para perceber que algumas pessoas ontem na live, já deu para perceber que algumas pessoas interpretaram mal. Mas graças a Deus, no geral, todo mundo captou qual é a minha intenção, qual é a mensagem, qual é o benefício que eu quero trazer para você aposentado por invalidez com essa ideia legislativa, tá bom? Mas antes que eu entre nos detalhes, na explicação, eu preciso que você, meu querido aposentado por invalidez, você que é familiar de algum aposentado por invalidez, você que conhece alguém que é aposentado por invalidez, que possa me ajudar se inscrevendo nesse canal. Essa é a mágica, esse tem sido o segredo do sucesso que esse canal vem alcançando, representando cada um de vocês, além da representação que a gente tem dos idosos de um modo em geral, dos deficientes e dos servidores públicos. Então te inscreve, deixa o teu joinha, porque assim a gente alcança mais pessoas com informações importantíssimas, como é que eu vou trazer para você agora, tá? E deixa o teu comentário aqui, depois que você assistir esse vídeo, eu quero que você me diga, Milton, eu entendi nos mínimos detalhes, tá? Eu quero que você me diga isso. Gostou da ideia? Deixa o teu recadinho aqui também. Se não gostou, também deixa. Se não entendeu, pede mais explicação, que eu trago mais vídeos sobre isso, tá? Eu vou falar várias coisas, então eu quero que você preste bastante atenção e acompanhe esse vídeo até o finalzinho, tá bom? Já imaginou você aposentado por invalidez? Ter a possibilidade, que eu sei que você ao longo da sua vida adquiriu muita experiência, seja você homem ou seja você mulher. Já pensou na possibilidade de você exercer hoje, mesmo aposentado por invalidez, alguma função que possa te render uma renda extra, possa te dar um dinheirinho extra, eu não estou falando de mágica não, tá? Eu estou falando de uma situação, por exemplo, digamos que eu sou uma pessoa aposentada por invalidez e hoje sou proibido por lei de exercer qualquer função, porque senão eu posso perder o meu benefício. É assim que funciona. Você deve saber disso. Mas a gente sabe que, infelizmente, muita gente não consegue sobreviver do salário que ganha. Isso é impossível no Brasil de 2021, infelizmente. Então ontem eu protocolei, anteontem, e ontem eu lancei, ontem dia 12 de novembro, a ideia legislativa para que você aposentado por invalidez, que saiba fazer um artesanato, que consiga vender uma bala, que consiga fazer pequenos trabalhos manuais de macenaria, vender um sacolé, vender um picolé, qualquer coisa. Aquilo que você sabe fazer, que não vai pedir de você muito sacrifício, porque eu não sei qual é o nível de invalidez que você tem, essa ideia, infelizmente, ela não pode alcançar todo mundo, porque alguns tipos de invalidez realmente deixam as pessoas muito debilitadas. Mas eu não posso, em detrimento de alguns, prejudicar todos os outros. São milhões de brasileiros, desculpa, aposentados por invalidez, e a grande maioria pode exercer alguma pequena função que possa lhe render uma renda extra e ajudar no orçamento de casa e melhorar a economia desse Brasil. A minha ideia é essa, pessoal. É que você possa nos ajudar, votando na ideia legislativa que dá condições de você, aposentado por invalidez, exercer pequenas funções sem precisar de carteira assinada. Eu não estou mandando você voltar ao trabalho formal, não. Não é isso que a ideia diz, tá? Eu peço até que você possa ler o texto da ideia legislativa para você compreender o que é que eu estou sugerindo lá, tá bom? E aí eu peço que você possa votar, apoiando, tanto você pode votar, quanto qualquer outra pessoa da família. Você vai acessar aqui através do link que eu vou deixar e eu também vou deixar esse link fixado nos comentários, tá? Você vai clicar, é fácil a votação, você vai clicar em apoiar essa ideia e aí o sistema do E-Cidadania, que é o site do Senado Federal, ele vai pedir para confirmar, para saber se você é uma pessoa real e não é um robô que está votando, ele vai pedir para você confirmar o seu voto. E você vai fazer isso através ou do Google confirmando ou do e-mail, você pode colocar lá o seu e-mail e a sua senha e confirmar também. Caso você queira votar mais de uma vez, você pode fazer vários e-mails e aí você vai fortalecer essa luta. Eu quero fazer uma convocação para todos os canais amigos que desejam, que concordam com essa ideia, que querem fortalecer essa possibilidade do aposentado por invalidez ter uma renda extra, ainda que de maneira informal, sem nenhum risco de perder o seu benefício já garantido de aposentadoria por invalidez. É isso que eu quero que fique bem marcadinho na cabeça de vocês. A ideia é que aposentados por invalidez possam sim fazer algum tipo de trabalho extra, sem carteira assinada, e sem o risco de perder o seu benefício. A ideia é essa, pessoal. Então, fortalece essa ideia legislativa. Nós precisamos em quatro meses alcançar aí 20 mil votos para que ela possa vir a ser uma sugestão, e aí a gente também possa direcionar para algum senador, e ele possa abraçar isso, e a gente transforma num projeto de lei. Por que eu estou fazendo isso dessa forma, se eu poderia simplesmente entregar essa ideia para um deputado federal? Eu estou fazendo isso primeiro para sentir o termômetro. Eu quero saber se realmente você concorda com essa ideia. Por isso que é importante o teu comentário aqui embaixo. Comenta. Você concorda? Essa ideia é boa? Ela é ruim? O que é que você acha? Eu preciso dessa interação com vocês, pessoal. Essa ideia foi sugerida por um aposentado por invalidez. E eu quero que ele possa saber se você concorda com ele. Eu acho que é possível, sim, que alguns aposentados por invalidez possam trabalhar sem a perda do seu benefício, porque eles não estariam trabalhando de maneira formal, com carteira assinada, tá? E não seria um emprego, seria um complemento, agora, mais do que necessário, pelos reflexos negativos que a pandemia trouxe. A gente está com a inflação, a maior inflação do mundo é a nossa, ou pelo menos uma das maiores, passando dos 10 pontos percentuais. Então eu não preciso contar para você o quão difícil tem sido a tua vida, porque você sabe, tá bom? Eu recebo vários relatos diariamente aqui de aposentados, principalmente por invalidez, do quanto eles estão sofrendo. Tem gente que está indo dormir tomando água com açúcar, porque não tem o que comer. Tem gente aqui que está deixando de comprar os medicamentos para poder comer. Então são muitas histórias e eu quero contar com você, tá? Deixe as tuas dúvidas se você não souber votar, se não está conseguindo votar, mas persiste, pede ajuda de um neto, de um sobrinho, de um amigo, de alguém. É muito simples a forma de votar. Mas a gente precisa votar. Nesse exato momento, eu estou acompanhando aqui a votação, nós temos apenas, pessoal, 193 votos. Precisamos de 20 mil votos, tá bom? Então eu conto com você, qualquer dúvida, eu estou à disposição. A gente ainda vai falar muitas vezes sobre isso e eu espero que os meus canais irmãos também possam usar o seu canal de acesso, acesso de informação para convidar você. Todos vocês, espalhem isso pelos grupos de WhatsApp, espalhem isso pelas redes sociais, é essencial fortalecer para que essa ideia cresça e realmente se torne um projeto de lei e venha ajudar você a melhorar a sua vida, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e vamos ao próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!